Tem como fazer a diferença na Câmara dos Deputados gastando pouco? Bom, a primeira resposta vai ser um pouco desanimadora pra você. A média de aprovação de um projeto de lei é de cinco anos, ou seja, o mandato do deputado federal tem quatro anos. Você demora cinco pra aprovar um projeto, então a regra é que você demore pelo menos dois mandatos pra aprovar um projeto de lei. Porém, eu tenho boas notícias e vou contá-las logo depois que você deixar o joinha no canal, se inscrever, clicar no sininho e compartilhar esse vídeo. Muito bem, eu tenho muito orgulho de fazer esse vídeo de prestação de contas porque eu considero que eu tenho cumprido a minha obrigação. Minha obrigação é o seguinte, gastar pouco e produzir muito ou o máximo possível. Então, antes de qualquer coisa, pra quem ainda não sabe, tem muita gente no canal, eu sou o único parlamentar que juntou todas essas medidas de corte de privilégios. São elas, isso eu tô falando, o único que junta tudo isso. Tem vários que fazem boa parte disso ou a maior parte disso, mas nenhum deles, até onde eu sei, vocês podem comentar aí se eu tiver errado, faz tudo isso. corte de carro oficial, corte de cota parlamentar, só metade dos assessores, não uso pra gasolina, não uso pra financiar minha conta de telefone, o dinheiro lá que gasta no telefone é o gasto obrigatório do gabinete, que aparece na cota parlamentar, que eu acho que tá 10, 12 reais por mês. Segurança, também não gasto da cota parlamentar, não uso cota parlamentar pra comer também, você vê várias notícias aí de deputado indo comer churrasco, sushi, não sei o quê, como o que é que... o que bem entender, e que não interessa o preço das coisas que as pessoas comem, só interessa desde que não seja com dinheiro público ou que seja só com o salário que a pessoa recebe. Mas, enfim, não tenho carro, motorista, segurança, uso Uber, pago com meu salário, dou 20% do salário todos os meses, não utilizo o apartamento funcional, divido, aliás, o apartamento com mais 3 assessores, que é justamente esse apartamento que eu estou agora, então eu faço essa divisão do apartamento, que eu também pago meu salário, não pego auxílio moradia, não peguei o auxílio mudança, que você recebe também um salário no início da legislatura, e então teve toda essa questão aí de cuidado com gasto público de economia, que eu sempre peguei antes de ser eleito, mantive essa postura sendo eleito, infelizmente ao contrário da maior parte dos parlamentares. Todos os deputados do Partido Novo, por exemplo, abriram mão de praticamente todos esses privilégios. Agora, saindo desse espectro, é difícil achar parlamentares que tenham a mesma postura. Tem, mas é mais difícil de encontrar. Muito bem, agora vamos para a parte do trabalho, da produtividade. Felizmente, eu já consegui, com um ano e meio de mandato, aprovar um projeto de lei, que é o projeto 848, que estende a validade das receitas médicas, é um projeto simples, mas importante, estende a validade das receitas médicas de quem faz uso de medicamentos de uso contínuo. Então, se você tem diabetes, hipertensão, insuficiência renal crônica, artrite reumatóide, colesterol alto, asma, você não precisa ir até a fila do SUS durante a pandemia, se arriscar, se contagiar, arriscar sua família, arriscar seus amigos, as pessoas próximas de você, só para conseguir uma receita. Não. A sua receita, se ela vence durante o período da decretação de calamidade pública, ou seja, até o final de dezembro deste ano, de 2020, você pode utilizar essa receita. Então, a média, como eu disse, de aprovação de um projeto de lei é de cinco anos conseguir aprovar esse projeto e conseguir também aprovar um relatório que virou lei, né? Então, que é o projeto que impede que recursos do Banco Central, resultados de operação cambial do Banco Central, sejam mandados para o Tesouro. E isso é importantíssimo, principalmente nesse momento que a gente está com o câmbio tão alto, com o dólar tão caro. Vou explicar resumidamente o que é esse projeto. Muitas vezes, os governantes utilizam, primeiro, tem uma coisa, um passo atrás. Tem uma coisa no Banco Central, que são as reservas. Reservas é a quantidade de dólares que a gente mantém para proteger a nossa moeda. A principal função do Banco Central, para quem não sabe, é defender o valor da nossa moeda. É fazer com que ela não se desvalorize muito frente a moedas estrangeiras e que não haja grande inflação no nosso país, prejudicando principalmente os mais pobres. Então, as reservas são para proteger a nossa moeda. Tem a variação cambial. Então, a gente tem 500 milhões de dólares. Esses 500 milhões de dólares, em determinado momento, estão lá valendo 2 bilhões de reais. Chega no final do ano, está valendo 2 bilhões e meio. Aí, o que os governos passados faziam antes da aprovação dessa lei? Pegavam esses 500 bilhões de reais e mandavam para o Tesouro e gastavam, como se fosse receita. Mas não, os mesmos 500 bilhões de dólares estão lá. Só que esses 500 bilhões de dólares se valorizaram. Então, na prática, o governo estava tirando dinheiro que deveria ser utilizado na defesa da nossa moeda para promover gasto, o que, na prática, ataca a nossa moeda, desvaloriza a nossa moeda, aumenta a dívida pública e aumenta a inflação. Esse projeto de lei proíbe esse tipo de operação, esse tipo de pedalada. Tecnicamente, não é uma pedalada, mas é uma espécie de manobra de contabilidade criativa para parecer que o governo arrecadou mais ou gastou menos daquilo que realmente gastou. Então, dois projetos que viraram lei em um ano e meio de mandato. Se é que a gente pode considerar esse período aqui de pandemia um exercício regular de mandato. Na LDO, na lei orçamentária, que define as diretrizes para a formulação da lei orçamentária, vamos lá, tem três tipos de leis orçamentárias. Você tem o PPA, o Plano Plurianual, que define gastos que passam do exercício de despesa de um ano. Um exercício fiscal, um ano fiscal, é um ano, normal. O PPA são para investimentos que duram mais de um ano. Então, planejamentos a longo prazo, quatro anos dura o PPA. Tem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define como vai ser executado o orçamento do outro ano. Como, né? Então, são as regras de método, grosso modo. E a Lei Orçamentária Anual, que é o quanto e onde vai ser gasto esse dinheiro. Muito bem, eu consegui aprovar 12 emendas, 12 modificações desse orçamento. E a principal delas foi barrar o aumento do fundo eleitoral. Isso virou lei. Nós barramos emenda de minha autoria, conversando com os relatores, conversando com as lideranças partidárias, conseguimos barrar o aumento do fundo eleitoral, que foi uma luta dificílima. E vocês devem ter acompanhado, alguns de vocês acompanharam, mas vocês devem imaginar, mesmo quem não acompanhou, que é difícil você falar para o político que não é para ele aumentar o próprio dinheiro que ele vai gerir na própria campanha. Na questão do valor máximo do fundo eleitoral, de fazer uma citação também importante ao deputado Kim Kataguiri, que se utilizou do diálogo, da discussão, para nos convencer a fazer essa modificação que a gente faz agora nesse relatório. Enquanto muitos parlamentares preferiram fazer a discussão pelas redes sociais, agredindo ou fazendo qualquer outro tipo de ofensa, o deputado Kim desde o primeiro momento nos procurou, dialogou, apresentou uma emenda, uma sugestão, que nós fizemos questão, deputado, de acatar. Muito bem, a emenda na MP893, que é a medida provisória que extinguia o COAF, conseguia impedir a extinção do COAF e impedir indicações políticas para o conselho do COAF. O Bolsonaro queria basicamente desmontar completamente o COAF, fazer um outro órgão com indicações políticas, a gente falou, não, não, vamos aprovar essa emenda aqui, consegui aprovar a emenda minha com o relator, conversando com o relator e trabalhando na comissão, fui membro da comissão especial que analisou a medida provisória, a gente impediu o fim do COAF e garantiu a independência, só pode ser do conselho delegativo do COAF quem for de órgão de fiscalização e controle, receita, Contraladoria Geral da União, polícia, enfim, conseguimos manter a independência para combater crimes financeiros, lavagem de dinheiro, principalmente no nosso país. Na medida provisória verde e amarela, conseguimos aprovar quatro emendas diferentes, implementando um programa nacional de microcrédito e acabando com toda a tributação sobre gorjetas, que havia sido criada na lei da gorjeta. Infelizmente, apesar do meu esforço para aprovar e ter conseguido aprovar isso na Câmara, não virou lei, porque o Bolsonaro retirou essa medida provisória. conseguiu aprovar vários relatórios, porém, outros relatórios não viraram projetos de lei e eu vou falar sobre esses relatórios num outro vídeo. Valeu e um abraço.